E aí, e aí, e aí E.T. Papacu Coé E.T. Porra, tropa do E.T. legal então, hein Aí, o fim é argentino não, coé, o fim, o fim Fim E aí, mano Ah, porra, se fosse argentino ia ser foda Ah, achei que cê lembrava os e-mails, pô Ah, coé, mano, eu lembro, pô Ah, eu lembro os e-mails Eu lembro, tu é irmão do... Pô, mano, é claro que eu lembro, porra, tá mal. Tu é irmão do Túlio. Pô, vou gravar aqui pra postar no meu canal aí, caralho. Eu já pedi no pistola, tá aí, caralho. E aí, caralho, que isso, mano? Tu manda rima? Tem que mandar rima. Não, manda rima não, mas a gente pode tentar aí. Ah, então tu vai tentar, leque. Porra, tu estragou. Tu tava gravando essa aqui, mano. Porra, tu estragou. Eu mando na moral. Caralho, é o E.T. Pô, vou ter que mandar então, mano. Porra, eu ia gravar no... No Media Play, só que cês moleque, porra. Nem, nem, nem esse bit, mano. Juro, cê tá com... Com o Squad pra jogar ranqueada, mano? Porra, mano, na moral. Aê, não tô com o Squad, não. Tá offline, meus irmãos. Por esse entreio aleatório, em Viken de Tranquilão, vamos conquistar território. E aí, vamos seguir até o fim. Eu vou representando com o E.T., Papacu e o Mano Fim. Pensei que era argentino, porque teu nome tem A. Mas faltou o G, e tu pode acreditar. A tropa não é do Neymar. E quem tentar, a certeza, meu parceirinho, que a gente vai deitar. Então nós vamos em goroca. Então para de fofoca. Eu quero ver, meu mano, se tu é pica na troca. Ahn, o nosso bonde não é maloca. Mas sabe que esses moleque é que sufoca. Então, eu já meti o pulo, inimigo anulo. Você tá ligado, não sou gandulo e não gandulo. Eu sou é atacante, julé é infantaria. Freestyle eu mando aqui no pub, sem putaria. Qual é, meu mano, o fim? É nós que tá daquele jeito, seguindo no sapatinho aí, meu mano. E essa que é a pegada. Eu quero ver os cara peitar o squad do pistolada. Vamo na neve. Vagabundo, porra, vai ficar em greve. Vambora, hein, vambora. Tem um só, né? Um só? Caralho, mano. Muito tempo que você jogasse sem jogar pub, hein? Não pra ser. Tava só no Vitor Hunt. Vitor Hunt. Ih, B usada. Ninguém para. Não, não, eu vou com a minha cara, né, mano? Minha cara é a capa. Caiu quantos nego? Só vi um, mano. Também. Eu só vi um também. Só que se esse cara tentar ele vai pro além, neném. Vou atacar a cara. Vai ficar fodido que é o Júlio do trem bala. O Júlio não acha comigo. Quer ir com o fim? É, eu acho que tá na parte de baixo ali. Demorou. Ah, demorou, nós vamos lá. Tô ruxando ele, eu vou executar. Tem um capa, só quero um capa. Um de vida, mano. Dentro da casinha de um andar. Tá com um de vida. Tá com um de vida. É o fim, mané. Tropa do fim. Tropa do fim, mané. Do resgate do fim. E aí, meu mano, fim. Demorou, mas abalou. Aí, matou o cara e o Júlio, ele resgatou. Meteu logo o resgate. Eu pulei a janela, meu mano, pronto pro abate. Só que o cara tava até bem posicionado. E o pistola da mano ficou pegado. Aê, vamos nesse tiroteio. Papo reto, né, meu mano? Tropa do pistola sem freio. Só quero um capa que eu não tô tendo. E se eu achar um capa, esses caras vão passar um veneno. Qual é meu manete? Fala pra mim. Você joga de quê? De AK, de M4, de G3 ou QBZ? Nesse mapa nem tem. Mas vou te falar qual proceder. Só quero um mamozinho. Pra chegar representando. Essa é a tropa do fim. Caralho, é o bot, mané. Matei um bot, mané. Bota a cara. Qual é meu mano, o bot? Aê. Sem maldade. Calma, bot. Ei, ei. Calma, bot. Calma, inicia. E aê, meu mano, o bote. Tu brotou como se fosse holofote. Com esse boné vermelho, tu se espotou. E o Júlio te avistou. Sem caô. Foi só um tiro de AK. Não deu pra você. Aê, meu mano, o bote. O Júlio vai tá aqui e você vai tá lá. Não dá pra você trocar. Papo reto, nosso bonde. Bota a bala pra cantar. Caralho, E.T. Matou o irmão do bote. Caralho, esses moleque afirma é forte. Aê. Se tentar, tu ganha a morte. Os malucos é foda. Só matando o bote. Ei. E aê. Os criadores botaram para foder. Aê. Gostei dos bots, na moral. Não dá pra trocar não. Na real, esses bots são violentos. E são inteligentes. E pra matar ele, tu descarrega logo um pente. Aê. Maneiro. Não sou bobo. E os criadores estragaram esse jogo. É foda, né, meu mano? Tá perdendo o play. Eu vou te explicar e vou te falar do que eu sei. As partidas ranqueadas até que tá maneiras. Só que eles fizeram com o bote uma besteira. Estragaram a porra do jogo, mano. Eu tô bolado e tô desabafando. Maneiro. Vou continuar a rima. Atualização que eles fizeram. E vão botar da gasolina. Que até agora não veio. Na moral. Eles tão fazendo feio. Isso que tá. Jogar no globo. Ganharam o dinheiro e cagaram pro jogo. Só sequência de papum. Infelizmente o pub vai ser o mesmo final da H1, Z1. Aí é foda. Esse jogo é bom, mas as paradas me incomodam.